Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma satisfação recebê-los aqui nesta noite de primeira noite de poesia na bodega Domini. Grata satisfação aqui. Grandes poetas, grandes figuras aqui que defendem a cultura popular. Estamos aqui com alguns desses ícones de Caduaru e da região, como o poeta Raul Benio Lima, Jonathan Henrique, José Severino, Pedro Poeta, Marcílio, Val Tabosa e Reginaldo Apoiador. Eu gostaria de solicitar a todos aqui uma salva de palmas aí. E vou passar aqui a palavra para Marcílio e Marcílio vai começar a conduzir aqui. Tá bom, Marcílio? Na hora. Boa noite a todos. Boa noite. Então, nesse primeiro encontro de poesia, está sendo um aqui, parabenizando aqui o nosso amigo Almin Leite, que cedeu esse espaço. Uma salva de palmas para o Almin. Cedeu esse espaço com a bodega cenográfica, que é uma maravilha, viu, Almin Leite? Já quero lhe agradecer e ficou muito boa. E aqui a gente está fazendo esse primeiro encontro como se fosse um, eu diria, um protótipo, né? A gente vê se vai dar certo e quem sabe outras vezes, outras vezes, né? Vê outras poesias aí com outros declamadores ou até os mesmos, né? Sejam desde já, já bem convidados. Vamos ver se a gente faz um encontro aí no final de semana. Se Deus quiser. Mas aqui eu queria deixar um verso que ele disse... O clarão encanta e reclama e a natureza obedece. O nevoel aparece e a face do céu se inflama. Aí se acaba o drama quando a água toca o chão e o camponês come o grão e o fruto que a terra gera. Este ano a gente espera muita chuva no sertão. Tchou! Quero que Deus me escutando e eu observando essa uva pro sertão nos mande chuva na medida derramando. Vê um galho se quebrando, descendo no ribeirão, engasgando um cacimbão e amolecendo a tapera. Este ano a gente espera muita chuva no sertão. Tchou! Diz-se... Tem um que eu fiz referente ao Cariri Paraibano, que lá quase não tem cachaceiro. E lá é o único lugar que não tem. Cachaceiro é naquela região ali do Cariri. Aí eu disse, quando eu quero beber não precisa de convite e também não quero palpite no que gosto de fazer. E depois de aprender a tomar cana com limão, não tem no mundo um cristão que me tire desse vício. Seria até desperdício, porque eu não paro não. Já no meu primeiro gole eu me sinto mais feliz. Parece que a cana disto vai deixar de ser mole. Manhã quase me engole quando eu virei cachaceiro. Depois de descer a primeira, a outra vem mais macia. É assim todo dia, essa minha bebedeira. Já bebi em coxichola muita cana com galinha. Insumei na serrinha e misturei com coca-cola. Caraúbas foi a escola que me ensinou a beber. Serra Branca dá prazer beber cana nesse chão. Pararim prata e guljão faz gosto da cana desse. Mas não só é a cana que faz eu ficar bebo rodando. Eu já andei experimentando uísque e água com gás. Tequila do satanás, campara igual a pereiro. Eu já do meu uinho monteiro com a tal de bacardi que até deitado eu caí sem saber meu paradeiro. E agora pra terminar que eu vou tomar outra dose. E se eu cair a glicose vai me ajudar a reagir. Mas enquanto eu não cair eu vou continuar bebendo. E se tiver alguém querendo comigo se embriagar, pode vir se aproximar. Que eu já tô bebendo e roendo. Tchau! É, volta a bolsa, eu vou escolher eles. Vem pra cá. Cada um escolha aí. Arrocha, Val. Vamos embora. Dá pra sentar de bota aí. Boa noite, são os senhores. Boa noite. E as senhoras ficarem em casa. É, a poesia também tem moda. Época. E a da época é homenagem aos pais. E eu fiz esse poema porque eu tenho pai, tenho mãe, todos vivos. Tenho filhos e tenho netos. Então eu convivo com quatro gerações diariamente. Então eu tenho autoridade de fazer esse poema. Que eu digo assim. Deus criou o mundo e o homem, sua imagem e semelhança. Abençoou e deu-lhe confiança e disse, desse fruto ninguém come, o homem com medo da fome comete o primeiro pecado. Na bíblia está assim relatado. Cria Deus a misericórdia, pede perdão por sua discórdia e por misericórdia é perdoado. É absorvido, é abençoado desde o tempo de criança. Menino de curiosa esperança já sonha em ser homem casado. De ter uma mulher bonita ao seu lado, esse sonho se deixa fazer. A união gera um novo ser. Estufa o peito futuro, pai. A ficha finalmente cai ao ver o seu filho nascer. E se alguém diz, é igualzinho a você. Os olhos lacrimejam a nadar. Os lábios não conseguem se juntar. O pai vê o rosto florescer. Lágrima no rosto a descer. Coração duro vira gelatina. Não importa se é menino, se é menina. Quem era boizinho passa a ser senhor, pai, papai ou genitor. É aí que a vida mais lhe ensina. Quem não é pai, não imagina. Na hierarquia é forte pilar. Na família é centro do lar. Dutor guiado na luz divina. É baleável e sempre combina. Não só é pai, é amigão. A pessoa ou filho e beija-lhe a mão. Orgulha-se dos filhos que têm. Coração de pai é grande também. E sentimento agulso de gratidão. Incentivador na formação. Sofre no sofrimento do filho. Uma vida em cima dos trilhos. Dá aula de vida e de profissão. De valores morais e religião. Tudo feito com muito gosto. Satisfação expressa no próprio rosto. Aí também os pais se invaidecem. Porque as homenagens pra ele só crescem no segundo domingo de agosto. Eu acho que a gente deve dar uma intercalada, né? Cada um declama um, pra não cansar vocês, os ouvidos de vocês, e nem a voz da gente. Raldênio. E agora você, plateia. Vamos juntando aí. Se Jaldênio não fizer nenhuma objeção a gente aqui, a gente tá sentado no banco aqui. Só esperando os dias. Deixe-me de onda, meu irmão. Um abraço ao Mi. Obrigado pelo convite. E por nossa amizade. De longínquas datas. Não é que nós somos velhos, né? Porque... Pessoal Chico, um abraço pra vocês. Pessoal do Rota, do Lions. Do que vocês participarem, sempre ajudando o povo. Né? Não importa. Vamos lá. Pra poesia, matuta. Tudo é de minha autoria. O que eu declamo é de minha autoria. E eu fiz... Falar de bêbado aqui demais. Mas esse poema eu declamo em festivais e, graças a Deus, o menino conhece. Eu fiz o bêbado e o fim do mundo. É dois bêbados, tá bom? Vamos lá. Quando o Galileu dizia que esse mundão girava, Todo bêbado já sabia nas manguaças que tomava. Bebem mais do cão, mas também vira atração filosófica num segundo. E pra virar Jesus Cristo, basta ver o imprevisto que anuncia o fim do mundo. Toda cidade pequena, dessas que tem o sertão, tem um mini cemitério, Uma superlotação e um corveiro fraudulento. Que se vende até o vento. Se o cabra mostrar duzento, ele desvia o caixão. Cemitério sertanejo, sempre tem um cajueiro. E aonde nasce um caju, nunca falta um cachaceiro. Só que o corveiro cobrava. Os bêbados não aceitavam, esperavam ele dormir. Deixavam ficar escuro. De noite pulavam o muro e iam se divertir. E foi o que aconteceu. Dois pinguços combinaram. Esperaram anoitecer, pularam o muro e entraram. Levaram numa sacola. Três latrões de pitucóris e seis moelas de lampo. Escondidos do corveiro, subindo no cajueiro e foram roubar cajou. Só se viu com o veceiro. E na hora da divisão, os dois desentenderam, começou a confusão. Dizem, tu quer roubar? Passa a sacola pra cá, que quem vai contar sou eu. Presta atenção no caju. Um pra eu, dois pra eu e um pra tu. Um pra tu e dois pra eu. E naquela tribuzana, dois cajus caíram fora do muro, né? Um bebim pergunta o outro, o que é que nós fazemos agora? O outro, deixa pra lá. Quando a gente terminar, pula o muro, vai buscar, pega os dois e vai-se embora. E aquela tribuzana entrou pela madrugada. Quando o outro, o pé de cana, passava pela calçada. Parou, ficou escutando, duas vozes cochichando. Pensou, é assombração. Ficou toda arrepiada e partiu desinvestado pra chamar o capelão. Correu, foi pedir ajuda na casa paroquial, gritando, Seu padre, a culta que é o juízo final. Esse mundo é um mistério. Pôs estar lá no cemitério entre cachaça e bebida, Jesus e o cramunhão. Fazendo uma divisão e salvando as almas perdidas. O padre disse, isso é hora de você vir me acordar. Eu vou, mas se for mentira, eu vou lhe amaldiçoar. Chegaram lá no escuro, ficaram fora do muro, só ouvindo a divisão. Nisso, o bebim perguntou, o que é que me diz, meu pastor? Não é Jesus e o cão? O padre disse, sim, cara, e deixa eu escutar a minha hora. Pelo jeito que eu estou vendo, deve ser um catimbói. Começou se arrepiando. Quando viu a voz falando, é, eu acho que está na hora. Me cansei de dividir. Quando a gente sair daqui, pega os dois que estão lá fora. Menino, o bebim todo mijado gritou para o capelão. Seu padre, pegue e descente o que subindo é contra a mão. O padre gritou, bebim, fé preta, espera por mim. Só fez subir a batina. Dobrou os dois em uma esquina que o chão abriu e fechou. O crime foi desvendado, o bebê amaldiçoado e o outro, a cana matou. Viva a poesia nordestina! E vinha agora? Você é quem chama. É Reginaldo. Vem cá, Reginaldo. Ele é de Sertânia, hein? É. Mas vem de lá para diretamente para aqui. Diretamente para cá, exatamente. É a poesia, rapaz. Coragem de dar para o campo. E a pé, hein? E a pé ainda mais. Quem era melhor de jumento? De jumento. Então, vem de cá. Boa noite a todos os poetas presentes. Um momento como esse, a gente se diverte, mas a cultura brasileira é maravilhosa. A gente, às vezes, achamos que escrevemos tudo, né? E se depara com um poeta aí que fez todo mundo rir. E o local aqui, meu amigo, show de bola. Pedro, quando me convidou, eu cheguei atrasado, né? Encontrei Pedro ali, fiquei todo feliz. Porque eu digo, olha, mais um. Mas é isso. Então, em nome da cultura, vamos... Marcelo conhece já esse modo, porque eu mandei para ele os primeiros que eu fiz. Aí continuei escrevendo. E vou mandar essa primeira estrofa para vocês, que diz assim. É, demorei tanto para enxergar que a mocidade é coisa passageira. Juventude não dura a vida inteira. Para o vivente, a velhice vai chegar. Muito embora pareça devagar, a minha passou sem eu perceber. Se eu espero que antes... Só espero que antes de morrer, Deus faça em mim uma transformação. Deus me ensina a ser bom de coração. Que aprendi a ser ruim, não sei por quê. Tchau! Vai, Jonta. Jonta, Henrique. Jonta. Junte, bora! Junte, bora! Vem se bora, Jonas, né? Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Fica aí, filho. Se eu tomar a palavra, eu vou falar ali. Vamos tacar para ele. Arrocha aí, Jonas. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Pedro pelo convite. Parabenizar o amigo Almir, o Mimí da Ludega, pelo excelente espaço aí que ele vem construindo diariamente. E a todos os presentes que vieram prestigiar esse momento ímpar aqui para a cultura, né? Para fazer e viver a cultura. Claro. E é isso aí. Enquanto eu estava conhecendo um pouquinho da história aí, conversando com ele e com os outros poetas, eu fiz um improviso aqui falando sobre a budega. Vou ler agora. Na cidade de Caruaru, no bairro Maurício de Nassau, um cantinho espetacular, maravilhoso e sem igual, tem cultura e artesanato, é bonito e é atemporal. No lugar que oferece uma viagem ao passado, tem atare e tem vitrola, fita e disco renomado, cartaz antigo e gibi e frases mandando recado. Coleção de garrafa antiga, mata fome, doce feito mel, máquina de datilografar, anfitrião que merece o troféu, na bodega do Mimi, improvisei nesse cordel. Muito bom. Parabéns, parabéns. Bacana. Bom, tem um cordel que eu comecei a escrever faz um tempo, eu nunca apresentei ele, vai ser ineto, sobre Lampião. Então, uns colegas meus falavam pra fazer, ó, faz um cordel sobre Lampião. Eu já tinha um, né, falando sobre a época que teve de dengue, chikungunya, né? Coloquei uma história sobre Lampião e fiz esse daqui que foi Lampião voltando do céu pra curtir o São João de Caruaru. Ele é assim, ó. Tem gente que é igual São Tomé e só acredita no que está vendo. E certo dia, na feira da Sulanca, eu vi um bêbado me dizendo História de Trancoso não parecia, com muita confiança ele garantia o que estarei aqui escrevendo. Falando emocionado e tremendo, tomando uma cachaça com mel, contava-me sobre a saidinha do cangaceiro Lampião do céu. Pra curtir o maior São João em Caruaru, prestem atenção no que seguirá nesse painel. Aqueles que tiveram papel de importância na história, marcados durante sua vida com uma destacada trajetória, tendo um bom comportamento, ganharão, em algum momento, o seu benefício, a sua glória. Da maneira que se tornou notória, da cadeia, a famosa saídinha. No céu rola o mesmo esquema, quem for exemplar e andar na linha, o direito então vai conquistar, por um dia pra terra retornar, e ficar livre feito uma dorinha. Lampião para Caruaruvinha, das condições ele ficou ciente, encarnaria na pele de alguém que estivesse inconsciente, usando o corpo daquele desconhecido, pra andar sem ser percebido na cidade temporariamente. O choque natural, o choque cultural naturalmente, veio com a primeira olhada. Lampião deparando no espelho, sua roupa colorida e rasgada, ficava parecendo que foi lascado numa pega de boi, com camisa e calça furada. Após o susto, mais zoada, desta vez tocava o celular. Ele procurou logo uma peixeira, o telefone, pensou em atacar, porém o aparelho silenciou, e Lampião então se aproximou, e começou ali a observar. Notou, e ficou logo a pensar, que aquilo era coisa do demo, como o povo havia entrado naquele negócio tão pequeno, de Maria Bonita viu fotografia, e do bando que o acompanharia, todos juntos naquele terreno. Dia 24, filho sereno, caroaru em festa por São João, Lampião resolveu então sair, visitar os polos de animação, ver o porquê de tanta fama, que arrasta cavaleiro e dama, para dançar e curtir essa emoção. Começando a andar pela estação, uma banda de pífanos lhe recebe, som das bandas e trios do lugar, com forró dando na canela, não se aguentou e foi procurar, uma mulher boa de festança, pra ser o seu par não dança, num bom arrochapé, arrochar. Maria Bonita consegue achar, famosa e simpática dama, Lampião começa a requebrar, azulão era a música, era a trama, a poeira cobriu naquele polo, ele agarradinho no colo, de mulher não fazia drama. Grande festa lhe encantaria, para caroaru tirou o chapéu, outro igual não terá no mundo, dançou muito, não fez escassel, contei a história da saídinha de Lampião, para curtir o melhor São João, de caroaru em um cordel. Muito obrigado. Agora achamos o Severino do Carmo. Já é Severino? Com respeito, com respeito. Se você quer banho, eu gosto. Já é Severino. Pessoal, eu estou aqui, de Enxerido. De Enxerido. Com X. Não, mas é mesmo. Eu sou, aprendi de poesia, meu obstáculo fazia parte da Academia de Cordel, mas o Val insistiu muito, inclusive foi me buscar ali, que eu estava perdido. Mas aí, bom, quem sabe, como vocês fazem, quem não sabe, quem sabe declamar, declamam, quem não sabe, eu trouxe alguma coisinha aqui para ler. É o seguinte, vocês todos conhecem Pinto de Monteiro, naturalmente, não é? Então, eu, na hora, eu trouxe um trabalho, eu, que se detém, porque eu leio, mas eu achei tão interessante um livrinho que eu comprei falando sobre Pinto de Monteiro, que eu vou dar, somente algumas, poucas estrofas aqui dele. O irmão de Pinto, de Pinto, vocês sabem, tem um irmão chamado Heleno, eu digo isso porque eu sou pernambucano, nasci aqui em Pesqueira, mas toda a minha família, 14, 13 irmãos, pai e mãe, todos os meus ascendentes são de Monteiro, da Paraíba. E dizia minha mãe que Pinto tinha um parentesco com a família, tá? Mas eu não sei até que ponto, até porque faz muito tempo isso. mas o irmão de Heleno, diz isso que, já me disseram que Pinto saiu lá de Jaguari, atravessou o Amazonas, passou pelo Piúi, quem tiver viola quebre, que o satanás vem aí. Aí tem outra, isso foi, perguntaram por que Pinto preferia os lugares simples como isso aqui, aí ele disse, aqui é minha oficina onde eu conserto e emendo, quando o ferro é grande eu corto, quando é pequeno eu emendo, quando faltar eu compro, quando sobrar ferro eu vendo. Aí, aí repara bem, chegou uma pessoa lá, colocou na bandeja um mote para Pinto, né? No tronco da cruz de Cristo vi a caveira de Adão. Aí é de lascar, né? Aí Pinto disse, quem fez esse, quem me fez esse pedido devia aprender a ler. Antes de Cristo dar ser, Adão já tinha morrido. Vou cantar, mas é perdido, vai servir de mangação. Já no fim da profissão, vi que não tinha visto. no tronco da cruz de Cristo viram a caveira de Adão. Aí Furiba, Furiba era um companheiro de cantorinha de Pinto, né? Furiba, né? É. Inclusive, tudo que ele sabe, deve... Batista Bernardes, Furiba. Ponto. Ele disse que tudo que ele tem deve ser Pinto, mas ele de vez em quando se desentendia, assim e tal. Aí quando foi um dia, Furiba se irmou de cantar a mulher de um cara lá, um cara marginal, fugido da polícia. Mas está aí, né? Aí, 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 e junto, entre ele e Pinto, tinha um cachorro. que eu viram lá, está lá deitado. Aí, aí chegou, chegou, aí Furiba vai e diz, eu vou chamar para a bandeja aquela morena bela, pois eu já estou encantado com toda a beleza dela, porém, se ela não pagar, apissa o cachorro nela. Aí, Pinto pegou a deixa, né? Aí, disse, e quando o marido dela chegar, lhe pega e eu corro, não é para, que é para servir, que é para não servir de prova da briga do pé do morro e não ver duas carniças, a sua e a do cachorro. Aí, Sumé, Sumé, Pinto estava hospedado no hotel de Naca. Naca era uma mulher toda despachada, como se usa, muito, também muito mal criada, mal criada, né? Aí, Pinto, ia cantar, né? Com o Furiba, aí disse, na hora de sair, disse, ô Naca, aí para chegar tarde, tu deixa a porta cerrada. Aí, disse, Pinto, eu não sou rapariga, não, para deixar a porta aberta para homem nenhum, não. Aí, Pinto saiu, disse nada, aí foi embora, né? Quando está em plena caturiga, chega Naca, toda famosa, tá, 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 né? Aí, aí, aí Furiba, né? Para soltar Pinto, aí disse, aí disse, peraí, tá terminando já. Aí, aí ele disse, vem chegando, não, para, para animar a Candiga, vem chegando Naca agora. Aí, Pinto, Rima e Pétrica, todo mundo está pedindo, Pinto Poeta, fazendo a hora, boa de mãe. Boa noite. Marro da inspiração. Arrocha o nó, Pedro. Só a nata da poesia aí, ó. Show. Eu não entendo de rima, de métrica, nem oração. Meus versos são pés quebrados, sem rumo nem direção. Mas me chamam de poeta, o cantador do sertão. Sou semente que no chão, da terra da poesia, Deus, que é o criador, faz tudo com maestria. Me plantou e me regou, para a minha alegria. E eu cresço a cada dia, pois procuro aprender. Não esqueço minhas raízes, pois elas me fazem crescer, e meu caule são os livros, minha fonte de saber. Eu sempre gostei de ler, e eu leio todo dia. Leio a Bíblia, o cordel, um livro de poesia, só não leio ficção, ou coisa sem serventia. E a minha alegria, é viver a rabiscar, meus versos no papel, para depois decorar, e declamar para o povo, que gosta de me escutar. Então eu quero falar, para quem está me escutando, nunca pare de sonhar, e continue lutando. Pois uma grande vitória, para você, Deus está mandando. Viva a poesia! João! Agora eu mando. Bom, eu sou alagoano, adotado para o Caruaru. Sexta-feira agora, dia 16, já completava 11 anos, que eu vim a Caruaru, a poesia me trouxe. O sonho de publicar um livro, e graças a Deus, eu consegui realizar o sonho. Aí nessa vinda, eu fiz uma estrofa, que eu disse, cheguei nela no mês de agosto, nas costas a malha, e no peito saudade. Eu vim em busca de felicidade, e para trabalhar, eu estava disposto. Desci do buzão, e fiquei no posto, traçando meus planos, criando um esquema. Ser reconhecido, era meu dilema, pois trazia comigo, poemas guardados, e a esperança de ver publicados, em Caruaru, cidade poema. Nas asas da poesia, voei para Caruaru, e quero falar para tu, que isso me deu alegria. Pois sou feliz, desde o dia, que para cá eu viajei, meu sonho realizei, nesta cidade poema, sou poeta, e o meu lema para o mundo, eu já mostrei. Cada poema que eu faço, na capital do Agreste, agradeço a Deus celeste, pois ele guia meu braço. Cada verso, cada traço, é uma alegria só, feito o carinho de avó, que só traz felicidade. Eu amo esta cidade, a capital do Paró. Marcílio? É melhor para ir ou não? Fiquei melhor para... Para a Câmara, né? É, está pegando sua bicanta aí, está pegando sua bicanta aí. Sentado fica mais difícil de cair. É. Eu disse... Eu também, eu vi Pedro se apresentando aí, e eu comecei e não me apresentei. Eu também fui adotado por Caruaru, sou paraibano, sou de Carauro, na Paraíba, cidade muito pequena, mas que me orgulho muito. É... Amo minha cidade, também amo muito Caruaru, já vivo mais em Caruaru do que lá, né? Mas é uma cidade que não sai do meu coração. Mas aí tem um... Se quiser tomar uma, fica à vontade. Tem um verso que diz, que ele é muito bonito, ele diz, ou se ele sai, ele diz, o clarão encanta e reclama, e a natureza obedece, o nevoeiro aparece, e a face do céu se inflama. Aí se acaba o drama, quando a água toca o chão, e o camponês come o grão, e a fruta que a terra gera. Este ano a gente espera, muita chuva no setão. Não era bem essa que eu ia dizer, não? Era outra, bem parecida, que é a terra, que fecunda a terra. Mas vamos, eu vou passar para outra aqui, que o amigo Raul Deino Lima, ele falou em cemitério. Aí eu me lembrei de uma. Ele fala em cemitério, eu me lembrei de uma, eu disse, que é até de Leonardo Bastião, grande poeta que eu admiro muito, ele disse, fui no cemitério um dia para recordar os meus pais, meus avós e outros mais que junto de mim viviam. Tantos sonhos que a terra fria desmoronou de repente em um filme diariamente repetindo a mesma cena numa área tão pequena acumular tanta gente. Numa noite mal dormida envolvi meus pensamentos nas horas de sofrimentos que tem perante uma vida. A morte é missão cumprida e eu sou um dos escolhidos. Se fui mal agradecido, mas não pedi para nascer como nasci e vou morrer e o crime foi ter nascido. A terra, a vida e a morte escondem um grande segredo. Da morte a gente tem mediador, não tem quem suporte. É o derradeiro transporte que é só faz ir e não tem vinda. Na terra o corpo se finde e ninguém vai nascer outra vez. Na terra o corpo se finde e ninguém vai nascer outra vez. E o destino dessa vez... Me perdi um pouco aí. A terra vire e a morte esconde um grande segredo. Na morte a gente tem mediador, não tem quem suporte. É o derradeiro transporte que é só faz ir e não tem vinda. Na terra o corpo se finde e ninguém vai nascer outra vez. E o segredo dessas três ninguém descobriu ainda. A morte e a terra fria parece ter um contato, a terra não quebra, trata e a terra espera esse dia. É como uma mãe que é cria, sabe que é mãe, mas não zela. E quem vai pra debaixo dela morreu e não teve sorte e só pagou com a morte. Porque devia ela. tchau! Tchau! Aí, eu vou continuar mais um aqui, pode ser? Aí ele disse num verso aqui, um verso, eu recebo um verso todos os dias aí, quem me conhece sabe, eu sou mais declamador do que poeta. Aí eu recebi hoje vários, que o pessoal pedindo pra declamar, aí essas aqui eu vou ler pra ver se elas saem. Esse é Antônio Nunes, ele é de Itapetim, Pernambuco, tá muito doente, inclusive, tá, como se diz? Vamos no lugar longe da boca. É. No moto de João Paraibano, ele disse, nossa criança brincando, anda, corre, depois cresce, passa anos, envelhece o destino desenhando. Entre flores passeando, ou entre pedras da via, e o que ela deu todo dia, tira depois dos oitenta, a terra é a mãe que alimenta pra comer depois que cria. Tchau! Aí no outro verso dele também, no moto de João Paraibano, também a mesma coisa, ele disse, o homem prepara o solo pra fazer a plantação e bota a semente no chão e ela recebe no colo. Sem assinar protocolo, traz chuva, depois espia, germina enquanto está fria, pra nascer depois que esquenta, a terra é a mãe que alimenta pra comer depois que cria. Aí o poeta Zé Batista, de Itapetim, que é primo do mesmo, ele disse no verso, o silêncio do trem da madrugada descarrega uma carga de lembranças, vem trazendo um pouquinho da criança que eu deixei na estação da minha estrada. Quando a carga de engano é despejada, só encontro pedaços de saudade com requícios da minha vaidade, que procura outra coisa, mas não tem. Amanheço esperando pelo trem que traz o vagão da mocidade. Tchou! Aí, eu não vou deixar de falar da minha cidade só duas estrofas. Diz-se, Caraúba sem água é como boêmio sem mágoa, como peixe sem sair, como a plantação sem chuva. Assim mesmo é Caraúba, seu velho cangatim. Seu velho cangatim. Me perdi de novo aí, mas vamos voltar. Essa é minha. Essa é minha, eu não posso me perder, né? Caraúba sem água é como boêmio sem mágoa, como peixe sem sair, como a plantação sem chuva. Assim mesmo é Caraúba, seu velho cangatim. Não adianta chorar. Temos mesmo aqui orar e somente a Jesus perdi para na nascente chover e o cangatim volta a ser. Novamente, cangatim. Tchou! Eu tenho um irmão que é poeta e foi convidado para vir hoje, mas é professor, está dando aula. Então, ele disse, leve um poema meu e ele disse assim, ele é matuto igual a mim, nascemos no sítio, viemos para a cidade estudar um pouquinho e trabalhar também. Estamos por aqui até hoje, mas não deixamos a nossa origem que vão possuir todo final de semana. E ele prestou ao médico e achou complicado a linguagem da medicina com o que ele entendia. E ele disse assim, a medicina complica e a gramática também. São vários nomes extrústilos, comentá-los, me convém. O médico diagnostica, se explica, mas não explica o que é que o doente tem. Na escola, a gente aprende que o sufixo, logia, significa estudo. aí menos se contraria, analisando os fatos, quem de fato estuda os fatos não é mestre em patologia. A patologia estuda a origem das doenças, os psiquiatra não cuida das mentes loucas e tensas, não se vê em borracharia, surto de pneumonia. São muitas as diferenças. Buzite é perto dos ombros, eu deixo as barbas de molho. Dá-se o nome de extrápico ao cara que é zarolho. Deveria ser olhista ao invés de oftalmologista o profissional do olho. Está com labritito e quem anda meio aleado, sofre de escrezofrenia, o velho meio alesado, acordou cedo, trabalhou, tá cansado, se irritou, você tá estressado. Entre os nomes populares, caganeira é diarreia, a simples dor de cabeça tem por nome cefaleia, aquela chânia trivial é herpes genital, benorragia, conorreia. O pópulo adifluso é gripe ou resfriado? Estalecido gingivite, chama de bronquito puxado, sofre de taquicardia ou tem arritmia, coração acelerado. O galo não pronuncia, nem quando se concentra e canta. Ó torrino ou laringologista, até o nome espanta, não me encabeça lista, mas é um médico especialista em nariz, ouvido e garganta. O homem, após os 50, no sexo faz uma pausa, coloca a culpa na mulher, diz que não conhece a causa, lhe falta testosterona, sonha com a vida da zona e vai dormir na outra pausa. Sexo oral, deveria ser de honhora, anal de dois dormejos, porque de ano em ano demora, remédio de uso interno, pomada de uso externo, é para ser por dentro e por fora. Eu conheço os cabra marcha igualzinho a vocês, que não tem nem 60 anos, mas desde os 16, dá próstata, faz exame, todo mês não vai chame, volta um médico todo mês. Eu mesmo só vou ao médico se estiver muito doente. E esse exame da próstata que é de 80 pra frente, Deus queira que o urologista se junte com o proctologista, arrume um jeito e não insista de mexer no modo ao sílabo da gente. Igual de Tabosa. Raul dele. Olha o óculos, cara. O óculos. Pé de balcão agora. Pé de balcão. ACLC. Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. Nós fazemos parte e nos orgulhamos, né, Baú? Viva Caruaru, viva a poesia de Cordel, todo no estilo de poesia. 12 filmes meus pra terminar, tá bom? Depois eu chamo outro aí, já minha participação e encerrei. A lição da cunha. Uma cunha dá uma lição numa pessoa, né? E isso aí, por onde eu ando, eu cheguei de Feira Nova. Eu não fui pra reunião do menino, fui pro festival em Feira Nova apresentar, de sábado pra domingo. dormimos lá naquela região é muito perigosa pra voltar. Aí ficou eu, o Raimundo Caetano, quem foi que veio mais, Raulino. Chegamos aqui já tarde, aí eu fui pro Alto do Moura pra reunião. Mas é assim mesmo. A lição da cunha. Poema de Raulinho Linho, eu quero oferecer ao Mi. Não sei porquê, mas eu quero oferecer a ele. O ricaço viajante atravessava o sertão, num carrão novo, poçante, tipo última geração, conduzindo na bagagem, prepotência, pabulagem e a arte do humilhar, zumbando da rodovia sem sonhar que nesse dia seu carro ia se quebrar. Naquela estrada deserta em pleno sol de verão, é nessa hora que aperta sede, fome e precisão. Parecia que o granfino, parecia que o destino ia mostrar ao granfino como é que se humilhava. E fora ele, caminhando e acauã alagorando, nem negro dizia o piado. Quando o relógio marcou, cinco para o meio-dia, o avarento avistou a única casa que havia. E como um jegue estrupiado ignorou seu passado, chegou na porta, bateu, um molequinho remelento, puxo grande, fedorento, na janela apareceu. O ricão quis recuar, mas a sede não deixou. Tentando menosprezar, viu o garoto e falou, que casa mais miserável. E você, seu imprestável, por que está me olhando assim? Está esperando eu mandar lave as mãos e vá buscar um copo d'água para mim? O garotinho não gostou. Mas foi lá para dentro, sumiu e também não demorou. Com três minutos, saiu. Com uma cuia sebenta, cheia de água barrenta, fedente igual a cupim, e enquanto o ricão bebia, o garotinho sorria e num tom de ironia, disse, doutor, estava ruim? O ricão descobri, e você vai ter que dizer, isso é água ou é xixi? E por que me fez beber? Foi quando viu da criança, é doutor, essa cuia é uma herança do tempo de minha avó, é de dar lavagem a poico, de lavar o fiofó, e nas noites de invernada, quando mãe está apertada, a cuia é urinó. O senhor, doutor, nessa região, o senhor tem que saber que a vida é uma lição, que temos de aprender, de ser servido e servir. O senhor chegou aqui, querendo me humilhar, como eu não guardo mágoa, fiz o doutor, beber água na cuia de mania. Viva a polícia, nossa filha, está encerrado. Às tardes de Caruaru, agora não, parece que vai mudar, mas, eu gosto de resolver alguma coisa, e costumeiramente olhar as reuniões da Câmara, de vereador, e eu vou dizer, ele é meu amigo, eu vou dizer, Lula Torres, eu cheguei na porta para entrar, para eu começar a reunião, e eu vim de lá, Lula discutindo com o eleitor dele, da pelada, que é reduto dele, vocês sabem disso, e o cara pedindo, não, está caindo minha casa, a chuva vai derrubar, o senhor prometeu, o tijolo prometeu isso, aquilo, e eu vim, e Lula dizia, tem calma, eu vou ajudar, tem calma, vai, quando eu morrer, quando a casa cair em cima de mim, eu disse, está um poema, aí eu fiz o eleitor, o pidão, disse, seu doutor, há 30 anos, que eu voto no seu partido, que chova, que faça só, meu voto, está garantido, após, nunca fui no contra, e até já perdi a conta, das vezes, que eu tenho votado, eu não sou homem de troca, doutor, nem tampouco tapioca, para estar virando de lado, o meu avô, já votava, no partido do senhor, o meu pai, ainda vota, meu irmão, sempre votou, meus irmãos, e meus cunhados, vota tudo, do seu lado, meu jogo, é limpo e aberto, a minha tia, meus tios, minha mulher e meus filhos, também vota tudo certo, olha o doutor, chegando na minha porta, alguém de outro partido, conversando, com lorota, mentindo, não vou dar nem ouvido, pedir voto lá em casa, é querer voar sem asa, é jogar o tempo fora, pedir voto é levar a vara, eu bato a porta na cara, e bote para ir-se embora, do amanhã, era lula, não? Agora doutor, o senhor sabe, a gente tem precisão, e só ganhar alguma coisa, quanto é tempo de eleição? É por isso que eu queria, doutor, um vestidinho para Maria, sapato para Romeu, uma blusa para Zabel, umas caças para José, e um chinelinho para ele. Também queria um terreno, uma carrada de areia, 30 sábios de cimento, umas milho e poucas teias, umas seis portas para dentro, dez janelas, um corta-vento, 30 cabos, cinco linhas, 80 rica decente, portão para trás e para frente, e um fogão para a cozinha. Ficaria agradecido, e o doutor Lula? Também se o senhor me desce, 60 barras de ferro, umas pedras para a licença, a caixa d'água, a bacia, a descarga, o espeio, a pia, a torneira e o chuveiro. E como eu não pedi demais, me dê 30 mil reais, mas eu pago os pedreiros. Só é aqui, filho. É de nada. Você está usando a banho para a gente. Beleza, beleza. Se você quiser ser venido do Carmo aqui... Vai? Deixa eu me apresentar também. Eu gosto de dizer isso o seguinte. Muita gente... Quando pergunta de onde eu sou, né? Nos festivais eu digo. Em agosto, agora, eu vou apresentar o Surubim, Terra da Vaca e Jardim, um dos maiores festivais do Brasil. Mas eu digo o seguinte, eu digo, eu sou da terra da feira, do peco do Cafundó, do artesão, da rendeira, da capital do forró. Conhecida no mundo inteiro, terra do maior celeiro da cultura nordestina, e eleita, modéstia parte, o maior centro de arte de toda a América Latina. Sou tão caruaruense que chego a me emocionar, defensor intransigente da cultura popular. E quem quiser ver uma guerra, fale mal da minha terra para ver um doido brigar. Obrigado, Nígito. Pessoal, uma vez, na academia, o presidente era Davi, e Davi disse, a gente não tem um cordel para criança. Aí, na hora, lá mesmo, enquanto errando em um... Eu comecei a rascunhar alguma coisa, sei que terminou dando nesse... Nesse cordelzinho aqui que eu presentei meu amigo Marcílio, meu amigo... E não trouxe mais porque eu não sabia a quantidade de pessoas, mas veja bem. Aí, eu fiz o seguinte. A festa do rei Leão e a derrota do raposão. A criança. Aí eu disse assim. Certa vez, o rei Leão resolveu se divertir. Convidou um papagaio para com ele sorrir. A hiena, coitadinha, ficou triste por não ir. Logo chega de penetra, um tatu-bola feliz, começa contando um fato e empinando o seu nariz. A turma subindo tanto, pelas coisas que ele diz. Reunião animada, a macacada chegando, muita piada saindo, muita alegria rolando, a cachorrada latindo, os passarinhos cantando. passava do meio-dia quando a preguiça chegou. Como anda devagar, com certeza demorou. Perdeu parte da conversa, o periquito não gostou. Quiseram-lhe proibir da festa participar? Foi quando o rato guinchou. Também não vou concordar. É custo da preguiça toda vez se atrasar. Foi quando a cobra gritou isso é pura covardia. É falta de humanidade, preconceito todo dia. Reclamar do convidado me dá até agonia. Nisso a onça se arvorou. A cobra tá com razão. A preguiça é vagarosa, se arrasta pelo chão. É da natureza dela. Merece nossa atenção. Aí gritou o preado. Não precisa confusão. O dia hoje é de paz, de amor e diversão. Vimos para brincar. Essa é que foi a razão. Raposão veio sem máscara. Aí o caldo entortou. Foi grande a gritaria. Isso aqui tá um horror. Nenhum rei dos animais. Raposão respeitou. Raposão encabulado, bem alto esbravejou. Eu sou forte, muito forte. O vírus não me pegou. Besteira é de vocês. E de quem se vacinou? A colônia só olhando toda aquela confusão. Ensaiou dá um pitaco pra desarmar a atenção. Resolvi ficar calada, não enfrentar a posão. Reliando o grande líder que fez a convocação para evitar o problema, entrou na conversação. Falou para o briguento. Põe a máscara, meu irmão. Eu não ponho, não, senhor. Isso é tolice demais. Ninguém aqui manda em mim. Nem agora, nem jamais. E quem se meter é a besta. Me enfrente, se for capaz. Vou reclamar ao supremo, o rei Leão disse. Vou reclamar ao supremo, o rei Leão disse também. Pois você junto da gente não é maior que ninguém. Deveria dar exemplo, pois isso é o que convém. A coisa estava pegando. Já não havia consenso. Uma corrente apoiava a posão em seu intento. Rei Leão dialogando. Não calava um só momento. O quadrinho entrou em cena querendo conciliar. Chamou num canto o timbo capivar e o jaguar para encontrar uma forma de a briga se acabar. Já era mais de três horas com aquela discussão. Sem chegar a um acordo veio a preocupação. Uns apoiando o briguendo e outros o rei Leão. Como a coisa estava feia, foi preciso consultar. A turma do deixa disso para a contenda acabar. O touro foi convidado para contemporanear. O touro deu um ungido, jogou as patas para trás, disse logo a raposão. Isso assim já é demais. Vamos respeitar os outros, meu amigo, meu rapaz. Raposão caiu em si, viu as dele que fez, prometeu se retratar, pediu desculpa e desfez tudo o que tinha falado e foi embora de vez. Tudo voltou ao normal, agora em harmonia, todos sorrindo à vontade, com prazer e alegria. Democracia total, com festa e sem gritaria. tudo o que escrevi aqui foi para você refletir. Ninguém é mais que ninguém, não adianta insistir. Somos todos responsáveis pelo que tiver de vir. Por isso, preste atenção, seja uma pessoa boa, respeita a lei do país, não pense em ouro ou coroa, estude cada vez mais, não gaste seu tempo à toa. Não despreze os conselhos dos mais velhos dos senhores, não vale ser como os ricos, nem mesmo como os doutores, se não souber respeitar os seus pais e os professores. Ainda só está uns aboios para mais aí. Vou querer um desses, viu? Tem? Vou querer um desses. Vou ter, Thiago. Vou mandar para o palé de água. Tem outro. Seu Severino falou no começo, Pinto Monteiro, antes de eu cantar a atuada, eu vou fazer o verso. Seu Severino era meu pai, eu sou Zé Severino. Zé Severino, poeta. Aí, eles falam do Pinto Monteiro. Todo mês, todo ano, em janeiro, eu vou para a sertaneia e eu tenho um monte de primos que são realmente poetas. Eu sou apenas um cara que gosta de mexer com as letras. Aí, eles me sultam lá, quando eu até mandei para a Marcelo um moto que eu fiz lá na cantiga, que o pessoal começaram os curiosos, né? Mandar. Aí, entre eles e moto, moto que já existe, eles me sultando lá, aí eu fiz assim. Tive aula com Pinto do Monteiro, com os bandeiras e com os batistas e com os irmãos bandeira, com João Paraibana e até Zé Pereira, com Valdi Teles e com Silvio Grangeiro. Vila Nova foi o meu conselheiro, Sebastião Dias sempre me ajudava. Moacir com o tempinho me ensinava e consegui crescer fazendo assim. Fiz aula para bater em cantador ruim e para bater em você nem precisava. Isso foi meu com um primo meu, ele... Mas tem uma boia de boi. Não esqueça lá. É, vai ver a boia agora. Isso aqui é falando do meu sertão que eu vivi nos anos 80, estiais dos anos 80, estando até 83, e eu sofri na pele e escrevi assim. Nos anos 80, estiais, castigou demais o meu sertão, seco rio, os tanques, cacimbão, o barreiro, o açude, a barragem, seco a rama, caiu toda a folhagem, o gado rava sem água e ração, vento e seco soprava a região, espalhando calor no alto céu, o espaço cinzento feito um véu, como marca da triste sequidão. Foi castigante a seca num sertão, três anos seguidos sem chover, o açude sem água pra beber, ficou triste demais o meu torrão. Passou alto por cima o gavião, procurando algum bicho pra comer, pós em cima das carcaças e não vê, um fiabo de carne na roçada, bate asa e sai de retirada, procurando outra terra pra viver. foi triste demais a gente ver, tanto tempo sem chuva num sertão, o açude com lama num porão, e o gado sem água pra beber. Fazendeiro pro gado não morrer, fez queimar, manda caro e faixeiro, mandou cortar galha do juazeiro, tirar folha pra o gado comer, pra sim tentar sobreviver, encarando o calor de outro janeiro. Caiu a folha dos bucai um buzeiro, jitirana, chique-chique com maru, mancambira, pinheiro, mulugu, do jatabaro, ericajueiro, maniçoba, duipei, marmeleiro, do anjico, jureme, catingueira, da imbira, carnaúbe, quixabeira, do pinhão, jericó e barriguda, o lençol da seca tão profunda, cobriu de tristeza a terra inteira. Vi o gado sem raça na cocheira, o vaqueiro triste sem aboiar, o vento da seca pelo ar, espantaza branca e lavadeira. Vi menino largar a baladeira por não ver um pássaro num terreiro, vi a coruja da estaca do chiqueiro, bater asia e ir embora do sertão, procurando uma outra região pra fugir do calor de Três Janeiro. Vi desabalagem do fazendeiro em ver a alçada do gado pelo chão, ver a cabeça do seu cavalo alazão, na cabeça da estaca do chiqueiro, ver jogado no recanto do celeiro, a peneira o chicote e o gibão, a botinha o chapéu e o cinturão, a alparcada luva e corda de laçar e a cela pra o raqueiro abraçar chorando a dor da triste e seca num sertão e a cela pra o raqueiro abraçar chorando a dor da triste e seca num sertão pra finalizar aqui daqui a pouco eu tenho que ir embora contar pra minha cidade ainda hoje é um um poema que eu sempre gosto de aclamar nas minhas apresentações quem já conhece me ouvir de novo quem não conhece vai conhecer é o Falta ao Francisco vai Chico ele é assim é falando sobre improviso e a criatividade do brasileiro não tem carro eu vou a pé acabou o fosso eu uso isqueiro pesou eu carrego maneiro a frente tá boa eu vou de ré mané demorando eu chamo o Zé zerou o café eu tomo um chá inglês não falando só enrolar a fartura pouco eu uso um tico falta ao Francisco vai Chico a solução então improvisar é vamos lá era uma vez sal eu uso limão deitadura cai eu boto cola esqueço o violão eu toco a viola o prego no chinelo é a salvação sapato apertado um algodão rasgou fita pra remendar panela furando eu me aperrear eu dano do repox eu não sou rico falta ao Francisco vai Chico solução então improvisar verso complicou eu sigo na prosa garrafa de plástico eu faço abajur grana zera no salão gramur cabelo aliso na infalível babosa murchando a margarida a rosa sintética quebra o galho decorar pneu do automóvel deteriorar eu recondiciono ele eu retifico falta ao Francisco vai Chico solução então improvisar bateria arriada um choque nela não tem flecha vai o rubinho cachorro doente o gatinho fareja vigia e não faz novela energia acabando eu faço a faço a vela original caro vamos copiar o banheiro quebrando eu me virar eu corro pro mato ou pro pinico falta ao Francisco vai Chico solução então improvisar e um dos grandes improvisadores aí criativos aí é o nosso amigo Almir muitos improvisos dele muita criatividade né parabéns aí pelo local obrigado a todos boa noite viva a poesia no último dia 18 eu fiz uma homenagem a Caruaru esse cordel meu nome é Caruaru aí eu vou compartilhar com vocês sou a terra onde o barro tem valor e é fecundo a terra onde acontece o maior São João do mundo a terra que o mestre João com seu pife na mão alegra de norte a sul alegra leste e oeste sou capital do Agreste meu nome é Caruaru a terra de mestre Dila a terra de Vitalino a terra de Azulão de Severino e Galdino do Salgado e Vassoral da Rua e Limeira Rosal que passa no meio da feira meu nome é Caruaru fulô de Mandacaru sou cidade forrozinha sou celeiro de artistas da poesia e cortel terra de Nelson Barbalho um escritor menestel terra de Major Simval um poeta sem igual foi um grande glosador e na farmácia francesa da ralé a realeza dava atenção e valor terra de Paulo Pereira o pendrive do cordel poeta dos passarinhos na rima era fiel não importava o lugar gostava de declamar mostrar sua poesia todo mundo que escutava com certeza se cantava com a sua maestria terra de Humil da Almeida e da feira tão famosa terra de Seu Olegário e de Augusto Tabosa a terra de Zé Condé e também de Zé Corté uma grande obra-prima que veio da criação e tem interpretação do mestre Nelson de Lima terra de Zé Zé parteira do mestre Amário Matias do professor Machadinho e do padre Zacarias e de Lídio Calvalcante que foi muito importante para a cultura local pois era radialista poeta e apologista era um cara genial terra do alto do Moura terra do maior cuscuz terra de Dona Regilda e do monte bom Jesus terra de gente feliz sou cidade sou país sou capital do forró e quem vem me visitar chegando aqui quer morar pois sou um encanto só tem a Serra dos Carvalos a reserva ambiental o Parque das Varaunas o Parque Municipal o mais novo São Francisco sem exagero eu arrisco tenho muita opção de cultura e lazer então venham conhecer este pedaço de chão e não para por aí tem o Parque Ambiental Severino Montenegro um lugar especial para você relaxar ou para fotografar a turma da formatura se exercitar dar um pique ou fazer um piquenique o parque está à altura de shoppings eu tenho dois Caruaru Difusora de museus eu tenho vários pois a arte é promissora tem o museu do Cordel o da cidade é fiel pois mostra a minha história o do barro o do forró que ficam no canto só e retrata a minha memória e desse jeito sou eu sou cidade acolhedora terra de Mamu Cebá e sua arte encantadora do circo e do teatro do Mamulego Retrato que muito me emotiva sou a terra do central o meu time especial do Agreste da Patatida esse cordel é resumo de tudo aquilo que eu sou eu sou verso eu sou canção que algum poeta cantou sou tareque mariola sou dedilhar na viola de um poeta de repente sou princesa do Agreste sou pensão de Deus Celeste sou caruaru Oxé viva a poesia a gente já está finalizando porque a plateia já está um pouco cansada aí eu queria também declamar um poema juntamente com a plateia se você se comprometesse a isso com o Almi e com todos presente né Zé Augusto Luciano Aquiles e aqueles que eu não sei o nome mas eu fiz um poema justamente pra isso pra interagir com as pessoas que nos assistem vamos lá vamos lá aí começa o poema dizendo assim a poesia mistura e o provérbio soa mistura suave e boa mexendo com a cultura usando literatura o idioma é português não me pergunte os porquês que eu só quero atenção que farei declamação juntamente com vocês digo que é de grão em grão pra galinha e chupapo na sombra do gine papo lugar certo na ação presta no da perfeição de médico e louco cada um tem um pouco pra que a mente não feche caiu na rede é peixe e ponta de pau é toco é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado mas quem vive do passado historiador e museu nome de liso é Eliseu Henrique é sugerido pra que não fique entristecido e da verdade não difere e quem com ferro fere com ferro será ferido na casa de ferreiro espeta de pau chama de fulano de tal ao cava que é forasteiro ou até de estrangeiro depois dos nove vem os dez vão-se os dedos e fica os dez palavras suaves e brandas me diz com quem tu andas que eu digo quem tu és é dando é perdoando mas quem eita eu tô repetindo quando o cavalo é dado não se olha os dentes os rios tem afluente não fique assim calado declamar ao seu lado eu sei que tem aparo cachorro é bom de faro água mole peda dura tanto bata até que fura e o barato fica caro quem canta seus males espanta quem visa grana não ama quem não chora não ama homem se casa com mulher com mulher só você toma de colher nisso acredito e confio aprumado feito meu filho e rico quer conforto e pau que nasce torto mexe fora do bacio vamos consertar essa história vamos consertar vamos consertar essa história é assim quem canta quem visa grana não ama quem não chora não ama sopa se toma de colher homem se casa com nisso acredito e confio aprumado feito meu filho e rico quer conforto e pau que nasce torto e mexe fora do bacio sem feita quer dizer que a gente finalizou o São João de Caruaru os dois últimos declamadores do Paulo do Repento por favor não Obrigado.